Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 172 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica. Nós vamos ler os capítulos 10 e 11 do primeiro livro dos reis e o capítulo 9 do segundo livro das crônicas. Vamos à leitura? Primeiro reis, capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei. É verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre e, por isso, ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei quatro toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio a especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como arpas e liras para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de tudo o que lhe deu por generosidade real. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1,8 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha seis degraus e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. Doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis junto com os navios de Irão. De três em três anos, a frota voltava de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão estendeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha mil e quatrocentos carros de guerra e doze mil cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os cicômoros, que estão em Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por seiscentas moedas de prata e um cavalo por cento e cinquenta. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Assíria. Primeiro reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. Não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha setecentas mulheres que eram princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. A ira de Deus contra Salomão O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão, Já que você procedeu assim, e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu lhe ordenei, vou tirar o reino de você, e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Os adversários de Salomão O Senhor levantou um adversário contra Salomão a saber, Hadade, o Edomita, que era da linhagem real de Edom, porque quando Davi esteve em Edom, Joabe, o comandante do exército que tinha ido sepultar os mortos, matou todos os homens de Edom, porque Joabe ficou ali seis meses com todo Israel, até que eliminou todos os homens de Edom. Porém, Hadade fugiu para o Egito, e na companhia de alguns homens Edomitas, dos servos de seu pai. Na ocasião, Hadade era ainda muito jovem. Partiram de Midian, e foram até Parã, de onde levaram consigo alguns homens, e chegaram ao Egito, a faraó, rei do Egito, que deu a Hadade uma casa. Ele prometeu sustento, e lhe deu terras. A Hadade encontrou favor aos olhos de faraó, tanto que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfines, a rainha. A irmã de Táfines deu-lhe à luz seu filho Genubate, que foi criado por Táfines na casa de faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de faraó. Quando Hadade soube no Egito que Davi tinha morrido, e que Joabe, comandante do exército, estava morto, disse a faraó, Deixe-me voltar à minha terra. Então o faraó lhe perguntou, Mas o que lhe falta comigo, para que você queira voltar à sua terra? Hadade respondeu, Não me falta nada, mas deixe-me ir. Deus levantou mais um adversário contra Salomão a saber, rezou um filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Adadeser, rei de Zobá. Ele juntou homens, e se fez chefe de um bando. Depois do morticínio feito por Davi, eles se foram para Damasco, onde habitaram, e fizeram de Rezom o seu rei. Este foi adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Ele fez mal como Hadade havia feito. Rezom detestava Israel, e reinava sobre a Síria. Aí as prediz que Jeroboão será rei de Israel. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo, e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. Aconteceu que, nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova, e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em doze pedaços, e disse a Jeroboão, Pegue dez pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei dez tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi, e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do filho de Salomão, tomarei o reino a saber as dez tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali por o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo o que desejar da sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você, e lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, a tudo o que fez e a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá o viu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão. Ele expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei, é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu ouvi. Felizes os homens à sua volta, e felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei quatro toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como arpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. As riquezas de Salomão O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também os reis da Arábia e os governadores desta mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. Doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De três em três anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha quatro mil cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e doze mil cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natan, ou profeta e na profecia de Aías ou Silonita e nas visões de Ido ou Vidente a respeito de Jeroboão, filho de Nebate, Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante quarenta anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.